E aí, então vamos pra última, sai de cima do muro, menino Thor, solta na tela pra nós, aí. Olha aí, meu. Olha aí. Vamos lá, escolha um pra ser titular, um pra ficar no banco e um pra nunca ter vestido a camisa do São Paulo. Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil. Luiz Fabiano, Hernanes e Lugano. A última pergunta, a última frase é difícil, porque eles são... Não é um negócio que fica de fora do jogo, é nunca vestir a camisa. Um titular, um pra nunca vestir a camisa, qual que é a segunda pergunta? E reserva. Um titular, um reserva e um pra nunca vestir. O Fabuloso, o Profeta e o Uruguaio. Arnaldo Ribeiro brincando de Deus agora, vamos lá. Reescrevendo a história. As perguntas mais difíceis da vida, talvez. Eu acho que pra ser titular... Olha que difícil isso. Pra ser titular, o Hernanes... Embora ele nunca tenha sido protagonista. Mas ele era muito constante. Putz, ele... Pra ficar no banco, o Luiz Fabiano. Mas, meu, no banco não adianta nada. Mas quando ele ficava no banco, não adiantava a porra, né? Não, ele no banco do Éder ali, tranquilo. As maiores burradas era quando deixava ele no banco. Era um jogador que... O jogador grande precisa começar jogando. Aliás, o mesmo problema do Lugano. Não dá pra deixar no banco. Aliás, o Lugano não quis entrar no jogo da Libertadores, porque no meio da... Jogador grande, até ele pegar o jogo, são 20 minutos. Sim, ele precisa estar naquele calor ali. O Luiz Fabiano ia entrar no... Vai, vai ficar pro banco. E o Lugano... O Lugano é curioso. Eu tô tirando o Lugano, né? Sim. Embora ele tenha sido o mais vencedor deles, porque... E o Lugano tem uma virtude que eu acho que todo ser humano deveria ter. Não é só jogador de futebol. Que é ter a total consciência dos seus limites. Então, isso deveria ser uma cartilha pra todo ser humano. Pra todo jogador, então, assim... Eu sou bom nisso aqui, eu sou ruim nisso aqui. Eu preciso melhorar isso aqui. Eu nunca vou ser bom em tudo. E isso... Então, assim... Como ser humano... E acho que os três são interessantes, hein? Sim. Então, eu não ponho o Lugano no meu time, mas saio com o Lugano pra tomar cerveja, pra ter alguns aprendizados. E, de novo... Um jogador com o nível técnico dele... Não poderia ter sido o jogador que foi se ele não tivesse total noção dos limites. Ele lembra muito outro ídolo do São Paulo, que é o Ronaldão. Que foi, coincidentemente, o melhor jogador nas duas finais de Mundial. Contra Barcelona e contra Mila. Porque ele tinha total noção dos limites dele. Então, se o Neymar soubesse disso, se o Gabigol soubesse disso, se os caras soubessem disso, eles seriam, talvez, imbatíveis. Mas eles não sabem disso. O que você quer dizer com isso? Rapidinho, só pra entender. Sobre os seus limites? O que é total noção dos limites? Você não se achar um deus, você não se achar bom demais, você ter noção, você ter humildade, você ter noção de grupo, você ter noção... Você ter a noção que você não é o melhor. A leitura do que você pode e é capaz de fazer e o que não é. O Neymar, por exemplo, tem inúmeras virtudes. E tem inúmeros defeitos. Ele só enxerga as virtudes dele. E só falam as coisas boas pra ele. Tem isso, né? Porque o ao redor, ele é muito pesado. Ele pode ser essa bolha que vários entram dentro e não conseguem ver. Não conseguem se ver no espelho, cara. Ou só se vê no TikTok, alguma coisa assim. E acho que o Lugano tem essa coisa que muito cara... O Uruguaio teve, né? E assim, o Uruguaio foi campeão do mundo no Brasil, no Maracanã, cara. Em 50, com 150 mil pessoas. E tinha um Lugano lá, que era o Bidu do Valério. Então, tipo, nós não vamos perder deles. Não porque nós somos melhores. Porque nós sabemos os nossos limites. E isso, pro futebol e pra vida, ele é a maior lição. Então, Lugano, você tá fora do meu time e tá comigo no bar tomando cerveja, me ensinando coisas além do futebol. E aí